Com tanta potência como é a Tandara, ter uma largada consciente. Ataque firme agora da Kizzi. Bola volta, Roberta, Tandara, na saída. Jogadoras do São Paulo se esforçam, Nayemi. Kizzi manda pro lado de lá. Camila Brat na primeira bola, Roberta de novo com a Tandara, largou. Largadinha com categoria da Tandara, mais um ponto no Osasco. Ataque pra Tandara e ela usando um dos seus golpes, né? Bola não solta. Traga muito bem, sempre na região que não tem ninguém pra fazer a cobertura. Bet. Roberta, acionando a Tandara, largadinha, não foi pra força, foi pra categoria. Mais uma vez a gente fala, né? A importância, até mesmo uma jogadora com tanta potência como é a Tandara, ter uma largada consciente. Acionando a Tandara, largadinha, não foi pra força, foi pra categoria. A M vai ter que levantar, Lorreina, apenas devolveu, Camila na primeira bola, Roberta levanta, Tandara na diagonal, tem cobertura, de novo Tandara buscando o fundo da quadra. O bloqueio cresceu pra cima dela, ela olhou e tinha um espacinho lá atrás. Foi lá que ela mandou, não, Bé? Muita visão de jogo. Primeiro, uma boa defesa, olha só, três jogadoras ali na diagonal da Tandara. Golpe de vôlei de praia. Diagonal, tem cobertura, de novo Tandara buscando o fundo da quadra. Tem cobertura da Jaque, levantamento da Roberta, Tandara largou. Décimo oitavo ponto do Osasco, 18 a 16. Os pontos largados que a Tandara fez na partida de hoje, se não me engano, mas cinco já. Então a defesa do São Paulo. Tem cobertura da Jaque, levantamento da Roberta, Tandara largou.